oi gente bom dia eu vou mostrar aqui pra vocês como é que se faz um churrasco na panela de pressão agora nós vamos tirar o alumínio é baratinho gente é só 2,50 vamos tirar agora a gente vai cortar aqui tá cortado agora a gente vai pegar o cavão a gente vai pegar o cavão pegar o cavão aqui nós vamos colocar nesse papel alumínio aqui ó olha só botando mais isso aqui é suficiente ó esse cavão aí a gente vai enrolar ele isso aí gente ó ajeitando agora a gente vai começar a enrolar ele ó o cavão no papel de alumínio é isso agora a gente vai pegar outro ó vai cortar outro pedaço ó é um papel alumínio com cavão enrola ele aí depois a gente coloca mais outra camada para ficar reforçado agora a gente a gente vai dar em iniciar ó vou tirar a tampa da panela ó e a gente vai pegar o cavão vai colocar dentro ó olha gente agora a gente vai pegar o sal grosso e colocar na carne ó dentro da panela ó dentro da panela ó dentro da panela ó dentro da panela nós vamos pegar a linguiça ó 问题 da panela ó ó a panela ó esse dengan socrina até socrina ó ó vamos pegar o panela ó castrina ó é usado ou Temperatura É É média Nem alto de maior fogo nem baixo É uma base É aqui gente Só Tá aqui gente Agora eu vou mostrar Vocês como é que ficou Agora vamos abrir a panela Aqui ó O jeito que ficou Delicioso Agora vamos tirar Vamos colocar aqui dentro Essa vasilha Tirando Fica bem cocante Perfeito Vamos pegar a carne Aí ó Delicioso Olha se ficou gostoso Olha se ficou gostoso Aqui ó Agora vai provar Humm Muito gostoso Agora gente A gente vai cortar aqui Um pedaço Pra vocês verem Como ficou perfeito Aí gente ó Perfeitinho 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 também Vou cortar Uma delícia Tá maravilhoso Ótimo É um churrasco Muito fácil E eu quero que vocês vão gostar E que Deus abençoe Até a próxima É um churrasco E aí